Em uma estrada de fácil passagem Muito admirado por sua coragem De grande talento e muito cartaz Mas eis que o destino secou sua ponte E assim se foi o famoso Belmonte Somente a saudades deixou para trás Na face do disco e na alma da gente Para eternamente ficaram gravadas Lindas melodias em versos dolentes Que falam do campo e da mulher amada Em nossas memórias ele está presente Mas agora segue uma nova jornada E as matas floridas quando rompe o sol Fica adormecida porque o roxinol Hoje já não canta Fazendo alvorada O seu violão está emudecido Mas o seu sucesso ainda é total O seu repertório foi reproduzido Atendendo ao pedido do povo em geral Através do rádio ficou conhecido Sua voz de ouro tornou-se mortal A grande verdade nos deixa contente Por saber que vamos vê-lo novamente No dia sagrado Do juízo final A vida é mesmo muito misteriosa Vivemos nas trevas em busca da luz A quem se naufraga em um mar de rosas E outros carregam a pesada cruz Porém quem eleva o nome da pátria Cantando aos caminhos que ao céu as conduz Que sigas cantando até o novo horizonte É o que lhe deseja o saudoso Belmonte Que Deus me proteja Na paz de Jesus É o que lhe deseja o aluno A CIDADE NO BRASIL